Pretende dar vida ao seu jardim com um forno a lenha? O forno a lenha portátil Brasa Ovens é a escolha ideal. Um forno tradicional precisa de um guindaste ou empilhador para o colocar no local e requer custos adicionais de instalação. Em contraste, o nosso forno Brasa é facilmente instalado por duas pessoas. Também é muito fácil de usar. Leve-o de férias numa caravana ou para a casa de campo para um fim de semana. Escolha Brasa Ovens e torne o seu jardim realmente divertido.